Karine, você, então, tem uma mediunidade, é isso? Tenho. E você... Acho que todo mundo tem, né? Mas você vê gente. É, vejo. Mas isso desde criancinha? Desde criança. Isso não te apavorava ou ainda apavora? Hoje em dia eu sei lidar melhor. Já passei mal aos bocados, estou dizendo. Vai aprendendo a lidar, né? A história começa super feliz. Olha aí. Eu tinha me mudado para um apartamento super legal, amplo, alegre, até então. E aí, tudo maravilhoso, um amigo meu tinha saído e eu tinha entrado no lugar dele. Tá bom. Na sequência. E aí tudo bem e tal, e aí tinham dois quartos, aí um dia eu falei, ai, vou dormir no outro quarto. Vou dormir aqui, não sei o que, deitei, ai, que barata. Deitei e a porta assim na frente. E aí eu acordei, de madrugada, com a porta fechando bem devagar, assim... rangendo e eu fui meio acordando e vendo a porta se mexendo. Nem sabia que aquela porta rangia, porque foi tão devagar. E aí eu levantei e falei, ah, é o vento, né? O vento. O vento, é. O vento, mas já com uma coisinha. Estrõe, né? Porque causa aquele mal estarzinho. Aí levantei com aquilo e tal, olhei na sala, olhei a varã, tudo fechado. Falei, não, gente, mas é um vento. Bom dia, passou um vento aqui embaixo. Mas fiquei com aquilo, falei, vou dormir na minha cama, vou dormir no meu quarto. E fui pro meu quarto, deitei, apaguei. De repente, eu acordo, mas não totalmente na vigília. Um lugar entre, entre o sono e tá totalmente... Não dá pra explicar muito bem, eu tô tentando colocar em palavras uma sensação. Nesse lugar, eu acordo com o rosto de uma mulher em cima de mim, espumando de ódio, falando, ele é meu, você não vai roubar ele de mim, meu marido, não sei quem, eu vou te matar, uma coisa assim, cachadora. Quando eu acordei, eu já tava meio em pé, de tanto medo, assim, no quarto, eu se apavorado. Eu acendi a luz, fiquei uns segundos, assim, em pânico, e aí o taco estalou, fez pá, aqui do meu lado. Eu congelei e fui fazendo tá, 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 pelo quarto. Aí eu congelada, voei pra varanda, fiquei na varanda, em pânico e o negócio estalando no meu quarto. Ainda, sem parar de ser lá. Sem parar. Peguei o telefone e liguei pra minha mãe, de madrugada, que é a única pessoa que poderia me socorrer. Ou o marido dela também, se pudesse se levantar. A mulher tá aqui, doida. Exatamente. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que tá acontecendo isso? Se ela reza, reza, só pode rezar, só tem isso pra fazer. Eu queria sair do apartamento, eu queria ir embora, eu queria sair correndo, de pijama na rua, desesperada. Só que eu tinha que passar por aquilo, que eu não sei o que que era, né, que tava se manifestando ali e eu tô com muito medo, tava apavorada, então eu não conseguia sair da varanda. E fui, 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 até que parou o barulho com minha mãe, parou o barulho e falei, vou entrar, vou entrar que eu tenho que fugir desse lugar. Peguei outro incenso, não sei pra quê, não sei pra quê, tipo uma espada, né, um... Eu nunca entendi também, mas a gente acredita e vai, né? É, aí peguei o incenso e fui, voltei, não sei o que, meio que rezando e tal, e aí já tava na sala, falando, agora eu vou, vou embora. Quando eu passei por um lugar, na sala, o... O taco. O taco, pá! Aí eu, de novo, voltei pra varanda e tudo, fiquei lá, apavorada. Tá em pânico. E assim, até amanhecer. Falei, eu não vou sair daqui porque eu não sei se essa coisa vai me... Me rola pela escada, entendeu? Ó, quando eu passar, né, pra estar estalando... Mas na varanda talvez não seja um bom lugar de ficar, então, né? Não, a varanda... Só o seu puf? Não, porque a varanda era... Não era grade. Era tipo um terracinho, assim. Tá bem. Não era tão perigoso. Aí, fiquei lá, não sei o quê. Quando aquilo tudo parou e amanheceu, eu falei, vou sair. Também eu já tinha liberado tanto cortisol, sabe? E urina também, né? Urina, junto. Aí, falei, agora eu vou. Fui embora, desci, não sei o quê. Peguei minha bolsa arrasada, destruída, apavorada, enfim. Cheguei, entrei no carro, liguei pro meu amigo, que morava lá, porque eu até ia até perguntar se eu podia ir pra casa dele, né? E pra contar, o que tinha acontecido lá. Falei, olha, aconteceu isso e isso. E esse bizarro de contar, né? Claro, é. Só afastar a esquizofrênia. É, pois é. Aí, contei tudo pra ele, meio assim, aí ele falou, Ai, cara, era uma mulher de cabelo preto? Ai, ele te repassou o voodoo dele. Eu falei, falei, oi? Eu falei, sim, por quê? Aí ele falou, ai, porque várias pessoas já viram essa mulher aí. Já viram no espelho, já viram no quarto. Falei, sim, por que você não me contou? Gente, isso tem que estar na descrição da Airbnb, não pode? É, gente. Você tá dividindo o apartamento. Uma moça morta e uma dele. Isso. Dois Jack Russell. Aí ele, não, porque eu não ligo pra essas coisas. Você sabe que eu não ligo? Eu falei, mas eu ligo. Você sabe que eu sou, pelo amor de Deus. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu não podia me mudar de lá, podia acabar de me mudar. Né? Paguei mudança, não sei o que. Ia pra onde? Naquele apartamento mal-assombrado. E assim eu tive que ficar. E aí, umas semanas depois, eu tinha chamado um... Tipo, um faz-tudo. Um cara pra botar uma prateleira, não sei o quê. E eu tinha peça. Fui pro teatro e falei, ah, o senhor vai fazendo as coisas. Quando o senhor acabar, o senhor bate a porta, por favor. Aí fui pra peça, não sei o quê. Voltei. Quando eu volto, tá a luz acesa. As ferramentas do cara no chão. Eu falei, porra, eu acho sacanagem, né? Ele pelado com a mulher aqui, ó. Esquece teu marido, porra. Eu liguei pro cara, né? Pra falar, pô, o senhor deixou a luz acesa, né? Só arruma direitinho, não sei o quê. Aí, falei, como é que foi e tal? Aí, falou, ah, dona Carina, não sei se a senhora acredita nessas coisas. Aí, eu acredito. Eu acredito, faz me contar. Aí, ele falou, é que eu vi uma mulher no banheiro. E aí, eu saí, porra, não, meu Deus. Isso não era uma inquilina? Que, de repente, estava lá e eu, assim, chinês. Pois é, pois é. Você não vê a pessoa. E aí, assim, passei quase um ano de horror nesse lugar. Durando lá? Exatamente. E quando você foi embora, você deixou a fantasma lá? Ou você fez algum... Deixei lá. É, não é com você. Deus me livre. Não me persiga. Sei. E fui-me embora, depois de muito tempo. Mas também não fui embora por causa disso. Eu fui embora porque eu descobri que o vizinho era assassino. Às vezes, o problema é a gente, sabia? É o encarnado. O vizinho era um assassino? Era um assassino. Eu mudaria também. Era um assassino. Não, aí não tem jeito. Mas, desculpa, você descobriu ele... Eu descobri, uma vizinha me contou. Menina! Isso é maravilhoso. Eu não sei disso. Eu fiquei sabendo que ele era assassino. Ele era um negócio meio esquisito. E aí, eu soube de um... Essa minha vizinha contou de uma coisa recente que ele tinha feito no bairro. Uma covardia. E aí, na mesma noite, eu fiz as minhas malas, peguei meu gato e fui embora. Só voltei dois dias depois, só pra fazer a mudança e nunca mais voltei. Que é assim, já capta as coisas. Tem que lidar com o espírito que ele tinha matado. Já tem o espírito antigo ali. Porque desde a época do meu amigo, que o povo via. Agora o homem matando pessoas, pessoas rodando ali, tudo preso ali. E eu, no meio? Ali, ó. Não dá.